Olá, bom dia! Brasil recebe novo lote de vacinas pelo consórcio COVAX Facility. São mais de um milhão de doses. Lançado com sucesso ao espaço, mais um nanossatélite brasileiro. E veja também, novo Fundeb terá aumento gradativo até alcançar 23% de repasse a estados e municípios. Semana começando, hoje é segunda-feira, 22 de março de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas em ponto em Brasília, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Um novo lote de vacinas chegou ontem ao Brasil pelo consórcio COVAX Facility. O repórter Tiago Pimenta traz as informações direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia para você. Qual o total de lotes desse novo lote? O total de doses, perdão, desse novo lote? Bom dia. Perfeito, Daniele. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Mais de um milhão e vinte e duas mil doses da vacina COVAX Facility chegaram ontem ao Brasil e até o final de março, o mesmo laboratório sul-coreano deve entregar mais um milhão e novecentas mil doses. A distribuição vai seguir o calendário do Sistema Único de Saúde. Toda a remessa da COVAX Facility, assim como o estoque que já estava no Brasil, estão liberados pelo Ministério da Saúde para aplicação imediata. Uma equipe do governo federal, com a presença dos ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, acompanhou a chegada dos imunizantes. O ministro Araújo falou sobre o recém-chegado lote de vacinas. Vamos ouvir. O Brasil fez um aporte de 148 milhões de dólares para esse consórcio. Naquele momento não havia vacinas ainda, então foi um investimento para o desenvolvimento de vacinas. Com o aumento do número de internações, a Anvisa anunciou medidas para facilitar a aquisição de compra de insumos e medicamentos para intubação dos pacientes. E o Ministério da Saúde agiliza a compra de mais vacinas. O contrato com a Pfizer e a Janssen foi oficializado e o país vai contar com mais 138 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunização. O contrato assinado com a Pfizer prevê a entrega de 100 milhões de doses, 13 milhões e meio até junho e outros 86 milhões e meio de doses até setembro deste ano. A vacina da Pfizer já conta com o registro definitivo da Anvisa, mas ainda não está sendo usada no Brasil. Da Janssen, o governo comprou 38 milhões de doses. O laboratório ainda não tem autorização para uso emergencial nem registro definitivo da Anvisa, mas tem até dezembro para entregar todas as doses. Com as novas aquisições, o Brasil possui mais de 562 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, contratadas para 2021. O governo também negocia a compra das vacinas Sputnik V e Moderna. Até agora, o Programa Nacional de Imunizações já recebeu 24 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac e outras 5 milhões de doses da vacina de Oxford, que já estão sendo distribuídas a estados e municípios. Até o final do mês, a expectativa do Ministério da Saúde é receber mais de 38 milhões de doses. E com o aumento de internações, com o agravamento da pandemia, a Anvisa anuncia medidas para evitar a falta de produtos para intubação e suporte. A agência pediu que fornecedores dos insumos ainda sem registro entrem em contato para agilizar processos e aumentar a oferta de analgésicos, relaxantes musculares e sedativos. Outra medida é a autorização de importação direta de insumos para intubação pelos hospitais e redes privadas, agilizando a compra desses produtos. A primeira tentativa de lançamento do nanossatélite brasileiro na madrugada de sábado não deu certo. Mas, na madrugada de hoje, o foguete Soyuz 2 levou o Nanossat CBR-2 do Cazaquistão para o espaço. E a TV Brasil transmitiu tudo ao vivo. Inclusive, a nossa repórter Ana Luísa Prazer participou dessa cobertura. E é com ela que nós vamos falar agora, né, Ana? Bom dia, porque você participou desse lançamento, acompanhou tudo, então conta pra gente como é que foi esse lançamento. Oi, Dani. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, o nanossatélite brasileiro foi lançado exatamente às 3 horas e 7 minutos, horário de Brasília, lá no Cazaquistão, como você contou, que fica ali na Ásia Central. Ele foi lançado em uma espécie de cápsula com outros 37 dispositivos de diversos países. E eles ficaram localizados em pontos diferentes da órbita do planeta Terra. Essa foi a segunda tentativa de lançar esse nanossatélite, como você mesmo comentou. E essa segunda tentativa ocorreu sem problemas. Na primeira tentativa, o envio precisou ser adiado por problemas técnicos, como explica o assessor do Ministério de Ciência, Inovações e Tecnologias. Vamos ouvir. Foi um problema ocasionado ali por uma questão de oscilação de energia, justamente no estágio Fregar, que é ali que é onde o nosso nanossat estava a bordo, justamente com outros 37 satélites. É uma carga útil de valor inestimável. E como o retrospecto é 100% positivo dessa empresa, eles optaram por adiar o lançamento ali em um dia, dois dias, se fosse o caso, do que correr o risco de acontecer algum imprevisto. Dani, esse equipamento foi lançado com o objetivo de estudar e monitorar em tempo real as interações do campo magnético terrestre com a radiação solar, especificamente no território brasileiro e ali na região da América do Sul. Uma curiosidade sobre esse nanossatélite é que ele é o segundo equipamento universitário feito no âmbito do projeto Nanossat-CBR e por isso ele ganhou o mesmo nome desse projeto e também de um outro satélite que foi lançado em 2014. A diferença é na terminação desse nome, que é o Nanossatélite-CBR2. Outro detalhe é que essas são plataformas mais baratas, mais acessíveis e de rápido desenvolvimento. Elas são feitas em parcerias com a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira, essas duas últimas vinculadas ao Ministério das Ciências, Inovações e Tecnologias. A diretora interina de inteligência da Agência Espacial Brasileira comentou um pouco da importância do Brasil lançar esse tipo de tecnologia ao espaço. É uma forma de você preparar a nossa mão de obra para o mercado de trabalho com experiência real, um satélite que foi realmente para o espaço e ele vai contribuir com os estudos sobre essa parte de anomalias no Atlântico Sul e também com a testagem de equipamentos no espaço, que é essencial para que depois você consiga inserir esse produto no mercado. E o nano-satélite, por ter um custo mais baixo, vem sendo utilizado por universidades e empresas de tecnologia para recebimento de dados espaciais. O novo mercado está em ritmo crescente em vários países e o Brasil é um deles. Em 2014, é lançado o primeiro nano-satélite universitário brasileiro do programa NanoSat-CBR. O programa é uma parceria da Agência Espacial Brasileira, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tem o objetivo de capacitar professores universitários, pesquisadores e alunos na área da ciência espacial. Com o novo lançamento, o Brasil se qualifica nas pesquisas relacionadas ao geoespaço, geofísica espacial e no campo das engenharias e tecnologias espaciais. Nós estamos seguindo uma tendência mundial, já há alguns anos que isso vem se mostrando como de um crescimento exponencial por conta dessa grande versatilidade que eles têm, desde pegando o aspecto acadêmico, o aspecto científico e outras aplicações. O NanoSat-CBR1, lançado há seis anos, estuda o campo magnético da Terra e a radiação do Sol e ajuda a prever falhas que afetam as comunicações, como sinais de GPS e distribuição de energia. Em 2018, o Brasil enviou ao espaço outro nano-satélite com fins educacionais, o ItaSat. Desta vez, foi produzido pelo Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Ita. Nessa tendência que a gente vai, eu acredito que nos próximos anos nós teremos muito mais nano-satélites sendo lançados, produzidos e lançados do Brasil. A nova fase do auxílio emergencial começa a ser paga em abril. Mais de 45 milhões de brasileiros devem receber quatro parcelas do auxílio. Os valores vão variar entre R$ 150 e R$ 375 por mês. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, deu mais detalhes sobre a retomada do auxílio emergencial e falou que nesta semana deve ser anunciado um cronograma de pagamentos. Na entrevista, o ministro também adiantou que o governo federal pretende aperfeiçoar e fortalecer o programa Bolsa Família. Logo na sequência do pagamento do auxílio emergencial, nós estamos trabalhando para fazer uma ampliação e fortalecimento do programa Bolsa Família. E esperamos implantar esses aperfeiçoamentos já no mês de agosto. Logo após a finalização do pagamento do auxílio emergencial, portanto, os beneficiários do Bolsa Família encontrarão, Deus permita, um novo Bolsa Família mais fortalecido para que possa dar mais assistência à família dos vulneráveis no Brasil. Vamos falar de educação e emprego. Jovens de até 29 anos podem se inscrever nos cursos do Qualifica Mais, o programa que oferece capacitação para o mercado de trabalho na área de Tecnologias da Informação e Comunicação. As inscrições vão até 11 de abril. Formar profissionais em cursos relacionados à tecnologia e encaminhá-los ao mercado de trabalho. É esse o objetivo dos cursos do programa Qualifica Mais. São mais de 6 mil vagas gratuitas para três cursos online na área de Tecnologias da Informação e Comunicação. Programador de Sistemas, Programador Web e Programador de Dispositivos Móveis. Os cursos terão duração de 200 horas cada e estão sendo oferecidos para jovens de 11 cidades. Os três cursos online que estamos oferecendo foram mapeados exatamente por serem relevantes para a indústria. Além disso, os programas dos cursos estão sendo preparados para oferecer não só o conhecimento técnico, mas também a transmissão de várias habilidades importantes para o mundo do trabalho. A escolha das cidades foi feita de acordo com a demanda por profissionais da área. É formar profissionais para um setor que vem em constante crescimento e que já hoje tem mais de 20 mil vagas em aberto no Brasil. O setor de tecnologia de informação. Serão mais de 300 mil vagas abertas de acordo com o próprio setor até 2024. O que representa uma oportunidade extraordinária para jovens que queiram entrar nessa carreira promissora. Para se inscrever em um dos cursos do Qualifica Mais, o estudante deve acessar a plataforma EduLivre e preencher uma trilha educacional até o dia 11 de abril. Esse processo também vai ajudar o interessado com mais informações sobre os cursos, para que ele possa ser direcionado à área que mais tenha interesse. As aulas estão previstas para começar no dia 10 de maio. Precisamos de pessoas qualificadas e de pessoas que possam, depois de fazer esses cursos, sejam inseridas no mercado de trabalho. O governo deve assinar hoje à tarde o decreto que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Entre as mudanças está o aumento da contribuição do Estado. Até o fim do ano passado, o repasse era de 10%. Agora, o governo federal vai aumentar o repasse gradativamente até chegar a 23% em 2026. Esse novo Fundeb, ele traz algumas também inovações importantes, né? Em especial, a questão da transparência, que foi muito trabalhada, fomento para a área de educação infantil e técnico-profissionalizante. Nós temos também uma alteração na forma de distribuição desses recursos, alcançando municípios de estados que não recebiam complementação. E o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Boa segunda! Nos vemos amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri